Averte o play, solta os modão Chama os parceiros, partiu churrascagem Chega pra cá os brutos do Brasil, carreiro e capataz Aô, Júnior Salles, vamos botar fogo nesse creme Aperta o play, solta os modão Irmo o lombo pra traia, não tomba no chão Nossa pegada é pinga na bota, fumo de corda Dança agarrada, os pagode e viola Do jeito que as mulher gosta Aô, Brutaiage, mexeu que engaiage É com os pais da moagem Estilo de vida que é violagem Carne que nós gosta, carcinha, embalagem Partiu churrascagem Aô, Brutaiage, mexeu que engaiage É com os pais da moagem Estilo de vida que é violagem Carne que nós gosta, carcinha, embalagem Chama os parceiros Aô, Brutaiage, mexeu que engaiage É com os pais da moagem Estilo de vida que é violagem Já carne que nós gosta, carcinha, embalagem Chama os parceiros Partiu churrascagem Aô, Brutaiage, pega subindo Que descendo é contramão, bebê Oh, quem tem respeito, bruto frio Chama os parceiros Partiu churrascagem Aô, Brutaiage, mexeu que engaiage É com os pais da moagem Escolhmagem Obrigado.